E aí pessoal, firme no propósito? Tô aqui de Papai Noel agora pra dar uma mensagem de Ano Novo pra vocês aí. Feliz Natal e de Ano Novo, né? Pessoal, 2016 tá terminando. A gente aqui do estúdio gravou vários cursos, ajudou vários colegas de vocês aí a alcançarem o sonho de serem aprovados no concurso público. E no final do ano a gente já vai desaquecendo um pouco as turbinas, expectativas pro próximo ano. E a mensagem que eu quero dar pra vocês é que você continue se esforçando pra alcançar o seu sonho. A vida de concurseiro é uma vida difícil, eu também já fui. Até consegui chegar onde eu estou. Foram vários anos de estudo, várias horas de estudo. Tive que abrir mão de muita coisa, mas eu faria tudo de novo. Vale a pena. Não se desanime se você ainda não conseguiu alcançar a sua vitória. Persista, continue com diligência. A Bíblia diz que aquele que é diligente é colocado perante os reis. Então, se você continuar nesse esforço, provavelmente você vai conseguir sim a sua aprovação. E o principal, né? Ter uma vida mais tranquila no meio de tanta turbulência assim. Tá bom? O meu desejo é esse pra você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo guie os seus passos. Tá? E que você continue perseverando, lutando pra ter vitória em tudo que você fizer. Tá bom? Um grande abraço do professor Ismael. Em 2017, talvez a gente se encontre em algum curso aqui no estúdio. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço.